Pegou. Pegou. E aí? Vocês acharam uma bomba. Ah, isso era um... Nossa, isso é umas 20 balas. Ah, porra, eu nem botou a cabeça na minha frente. Ai. Eu espinei tudo. Todo mundo tá com o fogo amigo reverso ligado. Aí, olha lá. Eu nem bati ninguém. É, eu dei até caiu um aí. Não, cima eu não. O cara direita foi direto. Vamos lá. Switch, ninguém. Não é um baiano aqui. Não é um baiano aqui. Baiano e ninguém. Ah, comeu. Trocar uma doca. Troquei uma doca hebe. Azul e ninguém. Vamos focando o lono aqui já, rapaziada. Estátua e ninguém. O cara tampada. Vou abrir as paredes. Tem porta ave maria. Trocar mais uma logo. Trocando mais uma. Troquei mais uma doca hebe, rapaziada. Ah, na lavanderia. Porta lavanderia. Porta lavanderia aqui. Nossa. É isso aí. Foi highlight em. Highlight em. Não, não, não. Eu só escutei um untap no cara da bomba ali. É. É, alô. Oxi. Ex . . . . . Ok, ele está subindo lá. Ó Me explotaram Que crime Opa Não, de baranda do VIP né Arguei Opa Ei, esse mano já Wilson, pera aí Me viu Ai, na porta A estradinha ali, tá? Eu tô morto Achei Lá Vai, ea Ui Ai que fudeu Ui Tem atrás da moreta? Tem, mano Certeza? Tinha certeza até as 5 segundos atrás, agora não vou ter um Será que tem pezinho aqui? Meu Deus, véi Obrigado, véi Isso de você é muito bom Pai PC Mano Vai nem PC, né São merda, véi Gira Posta do escritório, mano Foi pra onde? Ahn Ele tinha ido em direção ao helio Deixa eu ver a câmera Tá na porta pipi, porta pipi, só adorar Ah, tá Pô Você é bom Ainda bem que nós temos você Descarregando Peguei Tem em cima aqui comigo Ah, lá vem Peguei Arsenal tem mais Ai Tô no PL, tô no ELL, tô no ELL Janela, janela Janela boa Amaro Difícil tá lá Tá caindo na froca, caindo na froca Que lixo, mano Tô no ELL mesmo Que bosta Eles vieram de ali Ai, eu fui correndo 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 pra acionar Alvo pelo ELL Na retardada Pra falar Miau Acabou minha bala Eu pensei que ia perder agora Como é que não foi, guys? Eu parto banheiro Branca, branca O Goy tá lá na... No sofá Peguei o Goy, peguei o Goy 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 Peraí, os mogos Segura aí, segura, segura, segura Segura que o Schwartz tem no drone Isso Quebra o escudo, quebra o escudo Quebra o escudo Quebra aí? Quebra a escudo Quebra o escudo Que verde? Verde eu achei Senta quebrar a melusa ali na porta do bomb Tá cozinhando Tá cozinhando Liga Boa É o Ice de mesmo? É... Eu tô marotado Tira a cara Tira a cara Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Tira a cara Tira a cara Tira a cara É marotado Tira a carza Tem um rato e um bombe. Isso é. Rato acho que tá passando agora. É, entrando agora do rato. Tem um. É só irando bombe, tá? Tá caixa 1. Nossa, eu vi o seu reflexo pra te matei. Tá caixa 1, tá caixa 1. Boa. Cara, sabia que eu tava ali, velho. Sai fora. É, até que eu abri nele. Vou tomar C4. É meio não. Peguei picando. Bombeira em cima. Gente, como é que tá o natal? Acho que consegue dominar o natal. Natal não tinha ninguém, mas tem mira. Claro que é claro a boia, velho. Claro que é claro a boia. Sim, vai ter claro a boia. Madeira, madeira. Na mira da madeira. Alguém tem bang? Eu tenho. Dá pra plantar. Tem o cara da natal. É só o cara da madeira. É só o cara da madeira. Tá na boia. Tá pra costa. Tá pra costa. Tá pra costa. Tá pra costa. Tá pra direita. Tá pra direita. Valeu. 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 aqui fora é mentira 10 caído é escada pedra é você puxa foi muito bom e o jogo demais em obrigado Onde está o peixe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.